Aluno do terceiro semestre da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Pedro conta que escolheu o curso influenciado pela mãe. Minha mãe fez direito e também eu gosto muito dessa área de humanas, gosto da área de leis, gosto de entender um pouco sobre política, entender como funciona a sociedade brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro. Pedro ainda não sabe se vai atuar como advogado. Tem muitas opções para carreira de direito e assim, eu fico ainda meio perdido. Eu não adentrei muito em áreas específicas do direito, eu estou vendo só teorias gerais. Quem se forma nesta graduação pode se tornar advogado ou seguir a carreira jurídica e atuar como juiz, por exemplo. É o que explica Alexandre Veronese, professor da UNB. Como ele é um curso generalista, ele dá a possibilidade, ou ele posterga uma escolha de uma carreira futura do dissente. Talvez isso seja um bom motivo para, na verdade, uma alta procura que a gente tem verificado nos últimos anos para o curso de direito. Quer dizer, o aluno que se forma em direito não necessariamente vai precisar ingressar nos quadros da advocacia. Ele vai poder, por exemplo, seguir uma carreira policial, ele vai poder, eventualmente, atuar até numa parte administrativa, administrativa privada, porque os conceitos de direito comercial ou de práticas comerciais vão servir para que ele seja gerente numa empresa. E é por oferecer um leque de opções que o direito é o escolhido pela maioria dos estudantes brasileiros. Segundo o Ministério da Educação, entre os cursos de graduação, o direito é o que tem o maior número de matrículas, seguido por administração e pedagogia. São mais de 853 mil alunos matriculados nos cursos de direito em todo o país. Ao todo, hoje no Brasil, mais de 8 milhões de estudantes estão matriculados em cursos de graduação. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2015, nos últimos 10 anos, a matrícula na Educação Superior cresceu 73%. Em relação a 2014, o aumento foi de 2,5%. A rede federal é a que mais cresceu entre as instituições de ensino superior públicas, com um aumento de 104% no número de matrículas entre 2005 e 2015. Segundo o Ministro da Educação, Mendonça Filho, os dados do Censo reforçam a necessidade de mudanças no ensino médio. A reforma do ensino médio, eu acho que terá um impacto direto, naturalmente, nos indicadores do ensino superior. No próprio ingresso, na permanência, termos agregado ao ensino médio. Educação técnica, cursos vocacionais, evidentemente que a gente vai fazer com que esses jovens tenham acesso à melhoria na sua condição de renda e permanência quando ingressarem no curso superior de forma mais efetiva.